e nessa aula era para vocês registrarem no seu scrapbook o seu dia a dia né aqui a professora escolheu o café da manhã primeiro daí a professora ainda não terminou para dizer uma xícara é uma frigideira eu cortei esse aqui das revistas pegou aqueles desenhos que vem no caderno e coloquei uma receita aqui que meu filho faz é muito gostosa ele como todos os dias eu como um pouquinho com ele tá mas aí fica da opção de vocês a forma que vocês querem registrar cada período do dia esse aqui é o período matutino né o café da manhã você pode estar registrando outras coisas não precisa exatamente o café da manhã tá é que eu achei muito bacana e quis compartilhar com vocês após vocês realizarem esse registro no scrapbook de vocês vocês manda foto para a professora lá na sala virtual Classroom tá bom boa boa aula a todos